Bom dia meus amores, Tia Dani está aqui na Escola Céu, olha aqui, que cenário lindo, maravilhoso. Você sabe por que Tia Dani está aqui no cenário? Porque nós estamos perto da data do dia do índio. Vamos agora fazer a nossa oração, vamos todo mundo fechar os olhinhos, Papai do Céu, abençoe a nossa escola, os professores, os nossos coleguinhas, em nome de Jesus, amém. Já fizemos a nossa oração, nós hoje vamos falar da nossa aulinha de hoje que é advogado. Nós vamos agora começar a nossa rotina do alfabeto e das vogais, mas sabendo vocês que a nossa aula de hoje é das vogais. Vamos lá? Tia Dani vai pegar uma vara de anzol aqui, olha, olha, um peixinho que legal para nós contarmos, olha, o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Agora a tia Dani vai falar das vogais, A, E, I, O, U. Nós já falamos a letrinha A, né, A, E, e hoje a Dani vai falar aqui, ó, da letrinha I. I, I de índio e I de ilha. Vamos agora para o desenho explicativo da letra I. Vamos aprender como se escreve a letra I? Sim! A letra I se escreve assim. Agora é sua vez. Desenhe no ar usando o seu dedinho. Muito bem, bom trabalho! Agora vamos contar quantas letras I temos na palavra índio. Um, dois. Muito bem, bom trabalho! E que outras palavras podemos escrever que comecem com a letra I? Igreja. Podemos escrever ilha. Iglu. Ou imã. Vamos agora para a nossa atividade. Bom, como a tia Dani já explicou para vocês que a nossa aula era sobre as vogais, e já teve, né, o desenho explicativo, e vocês já sabem a letra A, E, I, O, U. Vocês já fizeram a letrinha A, já fizeram a letrinha E, e hoje nós vamos aprender a letrinha I. Mas vamos primeiro na letrinha A, vocês vão pegar a massinha, ó, vai colocar em cima da letrinha A, ó, olha que legal, ó, deixa eu colocar mais aqui abaixo um pouquinho. A letrinha A está pronta, agora nós vamos fazer a letrinha E, a mesma coisa, olha que legal. Olha aí, olha aí, a letrinha E. Agora nós vamos aprender hoje a letrinha I. Tia Dani vai pegar a massinha aqui, tia Dani já esticou a massinha, ó, vamos colocar aqui. E aqui está pronta a letrinha I. Tia Dani agora vai falar sobre o dia do índio. O dia do índio é comemorado dia 19 de abril. Então, quando vocês estão aqui na escola, né, tia Dani, o que é que faz com você? Tia Dani faz um pocasinho, pinta você, faz a roupinha, e vocês amam isso, né? Agora vamos para o desenho explicativo do dia do índio. Em uma grande aldeia indígena... Um índiozinho acordou todo contente. Colocou seu cocá de penas... E saiu pela aldeia acordando toda a tribo e anunciando. Hoje é o dia do índio. Na floresta, a turma do folclore ouviu o aviso do índio. E saiu para festejar com os amigos da grande aldeia. Chegando lá, toda a tribo estava reunida com o pajé, que contava histórias sobre seus antepassados. A turma se sentou e escutou os contos do sábio índio. Ele falava sobre o artesanato... E os objetos que os índios criam há tantos anos, com cipós, barro e madeiras. Contava também de quando os portugueses aqui chegaram com suas caravelas imensas. O pajé lembrou de como as florestas eram cheias de árvores de grandes tamanhos, como o pau-brasil, de onde originou o nome do nosso país. Contou também sobre a dança da chuva, ritual indígena para trazer água para as florestas. Toda a tribo estava atenta, escutando as histórias do grande chefe. Foi aí que o pajé surpreendeu o saci, que devorava uma espiga de milho, com uma pergunta. Saci, você sabia que o uso do milho como alimento começou com os índios? O pajé aproveitou para falar sobre outros alimentos da cultura indígena, como a abóbora, o feijão e a mandioca. Quando a noite chegou, a turminha foi convidada para um grande banquete, com muita comida e apresentação de danças indígenas. E assim, comemoraram o Dia do Índio. Nós vamos cantar agora a musiquinha. Vamos brincar de índio, mas sem ursinho, pra me pegar. Venha pra minha tribo, eu sou o cacique, você é meu par. Índio, fazer barulho, índio, ter seu orgulho. Vem pintar a pele para a dança conversar. Pega meu arco e flecha, minha canoa, e vou pescar. Vamos fazer fogueira, comer do fruto que a terra dá. Índio, fazer barulho, índio, ter seu orgulho. Índio quer apito, mas também sabe gritar. Índio, não faz mais nunca, índio, não faz guerra. Índio, já foi um dia um grande dessa terra. Índio, ficou sozinho, índio, querer carinho. Índio, querer de volta a sua paz. Vamos brincar de índio, mas sem ursinho, pra me pegar. Venha pra minha tribo, eu sou o cacique, você é meu par. Índio, fazer barulho, índio, ter seu orgulho. Vem pintar a pele para a dança conversar. Pega meu arco e flecha, minha canoa, e vou pescar. Vamos fazer fogueira, comer do fruto que a terra dá. Índio, fazer barulho, índio, ter seu orgulho. Índio quer apito, mas também sabe gritar. Não esqueçam de fazer a rotina, alfabetos, vogais, números e nomes. Inscreva-se no nosso canal. Mil beijinhos, tchau, tchau!